Música Tenho 20, vou fazer 21 daqui 5 dias. Tenho 46. Eu tô com 41. 21. Eu tenho 22 anos, sou aluna de jornalismo. Eu tô com 40 anos. Nossa, 75 anos. Eu acredito que eu vou estar aposentada, mas como eu quero ser jornalista, eu pretendo estar escrevendo uma coluna, escrevendo um livro, mas assim, tranquila, sabe? Vivendo a minha vida, provavelmente no interior de São Paulo, onde vive minha família. Eu imagino uma vovó bem fofa, bem viajante, assim, cercada de netinhos pra eu poder compartilhar minhas experiências, minhas vivências. imagino uma vovó bem moderna, assim. 75 anos, eu acho que eu já vou ter conseguido me aposentar e vou estar com... pensando em ter netos, né? Porque meus filhos já vão estar com idade pra ter filhos. Se eles quiserem ter filhos, eles vão ter filhos. Então, acho que eu vou ser vovô. Eu imagino que com 75 anos, eu devo estar já com netos e viajando pelo mundo afora. Estou construindo hoje um colchão pra que eu possa poder viajar o mundo todo, que eu possa, quer dizer, conhecer todo mundo. Imagino estar bem financeiramente na minha vida, ter realizado todos os meus planos. E estar bem, né? Estar com uma família, uma casa boa, bem de saúde. Meu aniversário é 75 anos. Aí, eu espero estar com muita saúde e já ter corrido algumas maratonas e continuar tomando um bom vinho. Desde o primeiro dia que eu vim pra cá fazer a matrícula, eu lembro que era um dia à tarde. Então, sabe quando você chega na universidade, o espaço já te encanta, tava um dia bonito. A PUC é bem bonita, né? Então, eu já falei, nossa, é aqui mesmo que eu quero passar os quatro anos da graduação. Eu entrei aqui sem ter noção de que eu ia ficar tanto tempo, né? E, conforme o tempo foi passando, eu fui me adaptando e me sentindo bem de estar aqui. Hoje, eu venho pra PUC e as coisas parecem que acontecem naturalmente, né? Eu me sinto em casa. Eu era muito tímido, então, eu pude aprender bastante, me soltar mais. Por isso que eu aprendi bastante com a faculdade. E eu cumpri uma missão que eu sempre senti que era de ser professora. Eu fui publicitária há um tempo, mas eu acabei ficando na área de ensino, que eu acho que foi bem mais interessante. Esse contato com os jovens, pra mim, é fundamental. Acho que isso faz a gente ficar jovial e parece que dá mais saúde, disposição. Então, isso foi muito bom. Eu desejo que esses 75 anos se multipliquem por muitos e muitos anos, porque a PUC e que ela mantenha esse nível dela, né? Que, como a gente deseja saúde pras pessoas, eu desejo saúde pra PUC, que ela tenha muitos anos proporcionando bons estudos e bons momentos pra professores e alunos. Eu desejo que a PUC continue sendo uma das melhores faculdades do país, continue com a sua tradição. Eu desejo tudo de bom pra faculdade, uma das melhores faculdades, né? Eu tenho que negar. E que tenha vários e vários anos pela frente ainda. É muito importante a gente sempre olhar pro futuro, né? E a PUC faz muito isso. A PUC cuida do futuro. Então, o que eu desejo é que a gente continue fazendo esse trabalho com carinho, com dedicação e é aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Que a gente possa colocar a gente no mercado com competência e que a gente possa ter um mundo cada vez melhor. do futuro.